Fala galera, eu sou o Loki e hoje estamos aqui com o Adam do Friday Night Funk aqui dentro do Minecraft. Pra quem não sabe, Friday Night Funk foi um jogo que ficou mega popular, aquele jogo onde você precisa acertar as setinhas e quando você vai clicando nas setinhas, o garoto vai cantando, é um jogo de rap onde você não pode errar. Ele meio que vai conquistando a namorada, um bagulho assim. Eu já joguei, já trouxe aqui no canal e provavelmente você já viu algum vídeo no YouTube, porque esse jogo ficou muito, muito popular. Mas hoje eu tô aqui com o Adam que deixa o Minecraft muito parecido com o jogo, né? Porque tem os personagens aqui dentro, tem muita coisa e o mod atualizou. Exatamente, então tem muita coisa nova e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Pra começar, vocês podem ver aqui que tem um monte de baú, mano, que literalmente adiciona uma infinidade de personagens. Eu nem sabia que tinha tanto personagem dentro desse jogo. É que esse jogo ele foi atualizando, né? Então cada mês eles atualizam, cada mês eles colocam personagens novos e aqui na Adam não é diferente, por isso tem muita coisa interessante. Tem aqui o Boyfriend, né? Que é o namorado e tem a namorada, mas tem outros personagens. Tem o pai dela, tá ligado? Que é aquele pai do mal. Tem a mãe, tem um monte de outros lugares aqui e um monte de outros bosses que a gente pode encontrar também que são muito interessantes. Então, na moral, mano, vai deixando o seu gostei, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra receber as notificações de vídeo novo, o que é muito importante. Bom, uma coisa que foi adicionada foi esse som aqui, galera. Antes não tinha e agora tem esse som. E ele funciona, tá? Aqui nessa Adam tem vários CDs que você pode trocar com personagens aqui dentro do jogo e são CDs de música do jogo também, ó. Vamos pegar aqui o CD do primeiro, da primeira missão do level 1 e vamos colocar aqui no rádio. Coloquei. Vai. Ó. Da hora, né, galera? Tá tocando a musiquinha, filho. Olha lá. Quem joga o jogo vai entender essa música aqui. Eu não lembro muito bem dessa, não. Ah, lembro sim. Olha que da hora. Pá, pá. Pá, pá, pá. Ó. Que legal, mano. Eu só não sei... Ai, agora eu não sei tirar, galera. Ferrou. Mano, eu peguei o CD, velho. O CD tava aqui dentro. Ó. Quebrei o som. Mas a música ainda tá tocando? Galera, não faz nenhum sentido isso, mano. Ainda tá tocando a música. Caramba, eu não sei como é que tira o som. Esse é um grande problema, né? Porque se você quiser tirar o som, não tem essa possibilidade. Mas é legal ter essa parada do radinho aqui com os CDs, mano. É o Speakers o nome dele. Bom, vai ficar com essa música aqui mesmo no fundo. Porque não tem como, não tem o que fazer, né? Porque eu já removi o som e tá tocando a música e daqui a pouco ela para, né? Bom, vamos mostrar aqui, galera, o que tem de mais interessante nessa área. Pra começar, tem alguns itens aqui que são meio que muito importantes pra você entender. Temos o microfone, o Dr. Pepper e também a pizza. Esses dois alimentos aqui são alimentos que você pode recuperar a vida do seu boyfriend ou da sua namorada, que literalmente tem como você domesticar eles aqui dentro do Minecraft. Então, se eles estiverem com pouca vida por algum motivo, vocês podem utilizar Dr. Pepe para o menino e a pizza para a menina, ou o contrário, alguma coisa assim. E pra você domesticar, você tem que utilizar o microfone. Que também, por incrível que pareça, serve pra usar de porrecha, de porrada, mano. Ele dá seis de ataque. Ele não é tão forte como a espada de nederita, que dá oito de dano. Mas é um microfone que você pode utilizar. Ele é mais forte aí do que espada de pedra e tudo mais. Bom, então vamos lá, mano. Vamos pegar aqui o boyfriend e também a namorada, né? A girlfriend. E vamos tentar meio que domesticar eles aqui dentro do jogo, galera. Olha como que eles estão bem legais aqui. Bem modeladinhos dentro do Minecraft. Tem várias animações interessantes. E depois que você conseguir domesticar, eles vão te proteger aqui dentro do jogo. Então vamos lá, vamos dar um microfone pra ele. Ele já aceitou aqui eu. E vamos dar um microfone pra ela. E agora, eu posso clicar com o botão direito. Que ela vai ficar sentada e balançando a cabeça como se fosse dentro do jogo. Muito bacana. E o menininho também, mano. Olha que legal. Muito bonitinho, né? Essa animaçãozinha deles aqui dentro da parada. Então, muito bacana mesmo. Vamos. Ó, ele cantou. Esse aqui é logo na primeira emissão que ele canta essa música. Pipapapá, pipapá, pipapá, pipapapá. Eu não sei muito bem imitar. Ah, eu acho que vocês perceberam. Mas, de qualquer forma, é mais ou menos assim, galera. Bom, esse negócio aqui, como eu falei, dá pra você recuperar a vida dele. Então, deixa eu ver qual que é pra qual. Se bem que agora não tem como testar, né? Porque eles estão com vida cheia. Então, eu vou deixar aqui no meu inventário, galera. Que provavelmente eles vão atacar algum monstro que eu vou mostrar aqui ainda hoje. E aí, a gente testa pra ver qual alimento tem qual personagem. Mas, é muito bacana esses personagens aqui. E uma coisa legal é que o criador fez uma nova textura, podemos dizer assim. Uma nova skin do Boyfriend. Aqui temos o Boyfriend do Chaves, mano. É o Chavo. Porque, tipo, o criador dessa áudio, por incrível que pareça, não é americano dos Estados Unidos. Ele é mexicano, espanhol. Então, basicamente, ele colocou aqui os chavinhos, mano. E olha como é que tá bem legal o namorado do Chavinhos aqui. Bem bacana. Será que a gente pode domesticar o Chavinho? Vamos ver. Vamos utilizar esse microfone aqui. Pra gente ver se a gente consegue domesticar ele. Ó, conseguimos, galera. Então, a gente tem aqui o Boyfriend de Chaves, que é muito legal com a roupinha do Chaves e tudo mais. Pra quem não assistiu o Chaves, pelo amor de Deus, né, mano? Não tem como uma pessoa que nunca assistiu o Chaves na vida. Pô, se você nunca viu, vai ver que é muito legal. Bom, agora que a gente domesticou o namorado e a namorada, vamos colocar aqui os outros ovos aqui que a gente já utilizou. E vamos partir pra mostrar os outros personagens que tem aqui nessa addon também. Temos aqui o White Date. Temos aqui também o Zard. Ó, lembrando a todos que eu já joguei esse jogo. Mas, tipo, como eu fui muito ruim mesmo. Eu trouxe até vídeo aqui no canal, pra quem é mais antiguinho vai lembrar. Cara, eu sou muito ruim mesmo. Eu não tô zoando. Eu tô falando seríssimo. Então, eu meio que não zerei o jogo. Porque eu não conseguia passar das primeiras missões. Mas eu conheço a ideia do jogo. E sei dos personagens que apareceram nas primeiras missões, tá ligado? Literalmente. Então, vamos colocar aqui o White Date. Ó, esse aqui eu já não conheço. Eu sei que tem uma missão sobre ele. Mas, tipo, eu já não sei a história nem nada. Olha esse aqui. Também, que da hora. Esse aqui eu nunca vi na minha vida, galera. Pra ser bem sincero com vocês. Esse aqui eu já vi também. Esse bicho eu também nunca vi. Mano, o que é esse robô, velho? Tor de bote. Ele tem muita vida, filho. Parece ser um boss, né? Parece, tipo, aparenta. Pelo tamanho, pela vida, né? Tipo, geralmente em Adam, assim. Geralmente pra representar um boss, eles colocam a vida lá em cima. Pra meio que mostrar que o bicho é muito do forte, tá ligado? Muito do forte mesmo. Mas vamos ver aqui os outros, galera. Tá ligado? Vamos colocar aqui o Raz. Ó, a menininha. Da hora, hein? Tá uma carinha esquisita ela, mas... Ó. Cara, tem muito personagem novo, mano. Tem... Ó. Eita prela, galera. Agora começou a treta aqui. Ó lá, eles utilizam... Meu Deus. Meu Deus, tá rolando a briga ali, mano. Eles utilizam as músicas, né? Que nem no... No jogo, né? Porque no jogo é essas setinhas pra você meio que fazer... É... Certinho pra meio que passar a missão, né? Então aqui dentro da Adam, também, quando eles vão atacar, eles utilizam as setinhas, ó. Que legal, é como se fosse setinhas de música. Ao mesmo tempo que eles usam isso, sai música da boca deles, mano. Muito bacana, né? Só que aconteceu alguma coisa aqui que o bicho explodiu, velho. Quase que explodiu no baú, galera. Não chegou a explodir no baú por conta de sorte. Porque é muito perto mesmo de ter explodido. Mas vamos colocar todos aqui que já mostrou, né? Daquele jeito. Cara, muito legal mesmo. Bom, agora temos aqui... É... O Skeleton Girlfriend. Temos aqui também... Ah, Sky Mimos. Temos o Tab. Mano, é muito personagem. Temos esse aqui que é o Sky Final. Temos o Kiko. Não, é sério que é o Kiko? Será que é o Kiko que eu tô pensando? Do Chaves? Ai, quando eu... Mano, é o Kiko do Chavinho, galera. Mano, é o Kiko da bola quadrada, velho. E ele tem o microfone na mão. Cara, eu tô falando que esse cara, ele inventou... Ele inventou o personagem, porque... Sério, tem muito mob. Eu não conheço esses bichos, não, galera. Comenta aqui embaixo se esses personagens tem no jogo ou se foi o criador que inventou, velho. Porque eu já não duvido mais de nada. Ele fez o Kiko aqui dentro do jogo, mano. E ele deixou o Kiko com o microfone. Então, ele dá a entender que o Kiko tá no jogo. Eu acho que o Kiko não tá no jogo, não, tá? Agora até eu fiquei na dúvida. Ó, tem essa menininha aqui também. Tem o Tab. Ó, aqui é um bode. Ó, bode poderoso, filho. Tem essa... É, Skeleton Girlfriend, que é a namorada. Tem... Ai, tá preula! Mano, essa... Essa bichinha é do mal, filho. Ela meteu a bronca, viu? Meteu o poderzinho do somzinho dela ali, ó. Caramba, velho. Quase que me matou, velho. Eu não tava esperando, não. Tá. Vamos ver aqui. A gente parou aqui. Cara, temos aqui... O Skeleton Girlfriend. A gente mostrou, não mostrou? Ah, não. Essa aqui é de outra textura. É do X-Ray. X-Ray. É que tem várias variações também que o cara criou, né? Mesmo que seja o mesmo personagem, mas tem variações diferentes. Mano, na moral, esse vídeo aqui provavelmente vai ser gigantesco. Então, já vai deixando o seu gostei pra ajudar. E vai se inscrevendo também no canal. Que é muito importante. Eu posto outros vídeos aqui. Não é só Friday Night Funk. Mas é aquilo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu posso trazer mais. Mas eu posto cajus, dinossauros, animais. Pra quem é novo. Então, se inscreve que você vai ter isso tudo dentro do Minecraft. Então, você vai gostar, mano. Eu tenho certeza. Bom, vamos lá. Ah, aqui. Essa aqui é uma textura diferente mesmo. Ela não tem cabelo, né? Ela é meio careca. Podemos dizer assim. Temos esse outro menino aqui. Ó. Explodiu, velho. Doidão. Temos essa outra aqui. Essas meninas parecem soldadas, né? Tipo, sei lá. Ai, ela tá me atacando. Temos a Girlfriend aqui, normal. Bacaninha. Temos aqui essa Sky. Ai, ele tá preu. O que tá acontecendo? Mano, agora rolou. Agora sim, consegui causar a manifestação. Tá todo mundo brigando, filho. Acabou? Eu acho que acabou, galera. Eu acho que agora tá tudo em paz de novo. Ó. Temos esse aqui, cabeça de abóbora. Também que é bem legal. Que o nome dele é Mini White. Eu acho que é isso que se fala, né? Eu não sei muito bem a pronúncia. Cara, esse jogo, vou ser bem sincero. Ele veio do nada, né? Tipo, com um monte de personagem, ninguém sabia, né? O jogo fez o maior sucesso. Ó aqui, mano. O Boyfriend Minions. Tipo, ele é diferente, tá ligado? Ele é blue, azulzão. Temos esse aqui. Esse aqui eu tô ligado qual que é, galera. Esse aqui eu cheguei a jogar na missãozinha dele. Esse aqui eu conheço. Ó. Esse aqui também. Esse aqui principalmente, mano. Esse aqui que ele tinha aqui, principalmente, é o que eu mais sei. Tá vendo aqui também o Cap, que eu nunca vi na minha vida. Mano, é um, sei lá, um animal, um antropomófico, sei lá. Um bicho meio doido, meio malulo. Mas temos aqui ele também, né? Vamos lá. Cadê? Paramos aqui? Acho que foi aqui, mano. É, aqui mesmo. Cara, tem muito bicho, velho. Tem muita criatura. Até agora a gente não viu nem o pai e a mãe ainda do, tipo, principal lá, que aparece logo nas primeiras missões. De tanto bicho que é, de tanto bicho que tem nessa addon, mano. Olha isso, mano. Ainda tem muito ovo. Ainda tem outro baú completinho. Ainda tem outro baúzinho ali. Que tem uma surpresa. Que eu só vou mostrar no final do vídeo. Então fica aí pra você ver. Ó, temos vários aqui. Ó, temos aquele que coloca um em cima do outro, né? Tipo, na cabeça. Ó, temos várias variações, mano. Que da hora. Ah, essa aqui eu conheço, galera. Essa aqui é dos principais, tá ligado? Essa aqui já é um pouquinho mais conhecida. Podemos dizer assim. Vai, vamos colocar aqui os outros. Ó. Eita, prelo. O que que é isso aqui, mano? Não conheço, galera. Ó, essa aqui é a Carol. Carol. Também é uma personagem nova. Mano, tem muita coisa doida, mano. Muita coisa doida. Cara, o criador dessa ADO aqui. Ele é maluquinho, velho. Maluquinho. Tipo, esse jogo também. Se você for parar e pensar. Ele já é meio doido, né? Meio maluco já, né? Então, também não é muito criador da ADO. O jogo em si já é um pouquinho meio brisado. Mas, tipo, me comenta aí embaixo, mano. Se vocês são bons mesmo no jogo. Porque eu vi que uma galera é boa. De verdade, né, mano? Eu não consigo passar das missões, velho. Eu tentei treinar pra ver se era isso. Mas não, mano. Eu não tenho coordenação motora. Eu erro todos os segundos possíveis pra clicar nas setinhas, mano. Tem um jeito mais fácil, galera. Porque, tipo, o fácil pra mim já é difícil, mano. Pra ser bem sincero, tá ligado? Com vocês. Ó, olha esse que da hora. Maneiro, mano. Ó, aqui, galera. Essa aqui é a mãe, né? Essa aqui é a mãe. A Mercy Mother. Ela tem no jogo. E tem também o pai, né? O Daddy. Esse personagem aqui, não sei quem é, tá ligado? Mas temos aqui também. Não sei quem é. Não me pergunte, tá ligado? Não conheço. Mas ela tem um cabelo bonitinho. Um cabelinho azulzinho ali. Me encantou. Me encantou. Eu queria ver o Daddy, mano. O Daddy que é da hora. Ó, esse aqui, ó. Olha que louco o Daddy, galera. Da hora o Daddy, né? Bom, eu acho que eles não estão me atacando porque tá no difficulty peaceful. Porque se não, esse vídeo aqui seria mais doido ainda. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar aqui agora, na dificuldade normal, pra gente ver se os bichos vão querer me atacar que nem um maluco, né? Vamos ver. Ó lá, já tá me atacando já, galera. Ó lá, falei. Mano, é porque eles são mal mesmo, ó lá. Mano, eles já estão querendo me atacar, galera. Imagina fazer um vídeo desse com todos os mobs e os bichos querendo me atacar. Seria impossível. Seria muito difícil. Mas, tipo, pra mostrar pra vocês que eles realmente me atacam, pra meio que mostrar que, tipo, não é porque eles não querem. Porque, realmente, eu coloquei um comando pra eles não me atacarem. Mas, agora, eu desabilitei esse comando e agora eles estão me atacando. Calma. Eu acho que eles estão parados ali atrás da árvore. Vou comer uma maçãzinha aqui. Mas, é legal pra vocês verem que, tipo, realmente é um mob agressivo. Não são todos que são agressivos, tá, galera? Tipo, mas tem alguns que são mesmo. Eles utilizam música pra atacar a gente. É muito legal. Aí, você vai lá e pode matar eles, tá ligado? É desse jeito que você consegue também os itens do jogo. O microfone, o bagulho de som. Você consegue desse jeito, mano. Ó lá, CD. Você viu o eletropólico? Pô, então, tipo assim, é desse jeito. Mas, pô, concorda comigo que fica impossível fazer um vídeo com esses bichos me atacando. Por isso que eu coloquei no dificuldade físico, galera. Então, meio que entendam que foi por causa do vídeo em si, mano. Porque, mano, seria impossível. Cada mob que eu colocasse, eles me atacassem. Seria muito difícil. Então, eu vou habilitar de novo aqui a dificuldade físico porque, mano, não tem como. Não tem como fazer um vídeo decente com essa quantidade de criaturas sem estar no físico, mano. Me desculpem, não tem como. Tá, vamos continuar aqui, galera. Temos a girlfriend normal que é muito bonitinha, tá ligado? Muito legal. Ó, vamos domesticar ela. Ah, não consigo domesticar? Por que eu não consigo domesticar a girlfriend normal, galera? Ué, ela tem várias roupinhas, é isso mesmo? Acho que sim, né? Ó, temos a girlfriend diferentona, tá ligado? Temos a girlfriend Summer, que ela utiliza um óculos escuro da moda. Tá ligado? Essa aqui é da moda, mano. Essa aqui é muito da moda, filho, a bichona. Bichona é da moda. Tá, agora temos esses últimos aqui que a gente pegou, né? Já vou mostrar aqui pra vocês. Temos aqui o Melt, que é um cara com barbicha, né? Temos a Golf Carol, que é ela com textura de... Tem esse outro personagem aqui que eu nem sei de onde é, acho que deve ser de anime. Temos um robô, velho. Com o microfone na mão, velho. Isso aqui eu não sei de onde é, galera. Comenta aqui embaixo de onde é esse robô, mano. Eu quero muito saber de verdade. Bom, vamos colocar todos os ovos que a gente mostrou aqui, né? No baú pra gente não ficar perdido. Temos aqui a girlfriend beside. Temos aqui também a girlfriend, outro tipo de girlfriend. Daddy Darst, que é o pai, né? E aqui no outro baú a gente já tem outros personagens também, galera. Cara, tem muita coisa, mano. Muita coisa que temos nessa ata, velho. Olha a quantidade de personagens. Caramba, mano. É muita coisa mesmo. Ó. Temos aqui a girlfriend beside, né? Que é um pouquinho diferente. Temos outra girlfriend aqui que é igualzinho. Temos o Daddy de novo que é igualzinho. Esse personagem aqui que eu nunca vi na meia-vida. Esse outro aqui também que eu nunca vi, mano. Ele tem skin de exército e cara de urso esquisito, mano. Olha o urso esquisito da Deep Web. Mano, de onde veio esse urso, né? De onde veio esse urso com cara de melão, mano? Mas vamos colocar aqui. Ah, Limão Demons. Parece um demônio esse bicho, mano. É louco. Ó, temos um urso com cara de bolado, né? Temos esse outro 3T aqui. Mano, isso aqui tudo é criado pelo cara porque não é possível. Não é possível isso aqui ser do jogo, não, mano. Não é possível isso aqui ser do jogo, não. Isso tudo é criado pelo cara, mano. Porque, pelo amor de Deus, mano, é só personagem maluco, malulo, malulito, mano. Vamos colocar esses outros aqui pra gente ver. Mano, eu tenho certeza que esse cara colocou alguns personagens que não são do jogo. Comenta aqui embaixo pra mim, mano, se todos são do jogo ou se alguns não são. Eu sei que o Kiko e o Chaves eu acho que não é. Mas também não tenho certeza. Que pode ser também. Vai que fizeram uma atualização, um update com o Chavinho. Tá ligado? Mas eu acho que não é. Ó, temos esses outros aqui. Vários tipos de abóbora, né? Diferente. Ó, mano, tem até chiquinha. Mano, essa aqui é chiquinha, velho. Só falta ter o seu Madruga, mano. Ô, seria da hora ter o seu Madruga, hein, galera? Caraca, seu... Ar... A vingança nunca é plena. Mata a alma em venena. Ele poderia falar isso na música. No rap. Ah, não, mano. Agora eu tenho mais certeza que tem personagem que não é do jogo, mano. Tem o personagem do Among, velho. O Among com microfone, mano. Eu tenho certeza que isso não é do jogo, galera. Agora eu tô me sentindo burlado porque o cara colocou um monte de coisa. Isso aqui também não é do jogo, mano. Galera, o cara é muito louco, mano. Literalmente, esse espanhol aqui, não sei se ele é do México, acho que ele é do México, né? Porque Chaves é do México. Mas, mano, ele colocou uns personagens muito do Malulo, mano. Muito do Malulo. Que não dá pra entender se são do jogo mesmo oficial do Friday Night Funk ou se ele que colocou aqui dentro do Minecraft. Mas agora também, galera, temos aqui alguns personagens que a gente pode vestir e virar eles aqui dentro do jogo. Eu gostei muito desses personagens. Acho que eles são muito interessantes. E eu acho também que vocês vão amar. Ó, temos aqui a Carol. Temos aqui também o Pico Skin. Temos aqui a Hatsune Miku, que é aquele personagem de anime cabelo azul. Temos a Girlfriend e o Pump. E temos também o Boyfriend, mano, que era pra estar aqui. Não sei por que não tá. Vamos colocar aqui todos eles, galera, porque é muito legal que meio que você veste eles, ó. Quer ver? Vamos aí, deixa eu dar F5 aqui pra vocês verem. Eu tenho que tirar o capacete ou o peitoral, não lembro agora. Mas, de qualquer forma, eu vou tirar tudo. Ó, eu viro a namorada. Tá vendo? Fica aqui no capacete e eu ganho as habilidades dela. Eu posso virar também a abóborazinha. Fico do tamanho dela. Muito legal, né? Muito bacana isso aqui. Eu posso virar a personagem de anime, né? Cabelo azulzão bolado também. Bonito, bundudo. Temos aqui também o vilãozinho, né? O Pico Skin. Da hora. Temos aqui a Carol, que também é bem legal. Carol, Carol, Carol. Ó. Bem legal. Será que dá pra fazer dancinha? Dá pra fazer dancinha. Dá pra dar tchauzinho. Dá pra fazer um monte de coisa. E temos aqui também o Tank Man, que é esse personagem aqui que parece um robozão. Mano, eu vou colocar aqui no game mod, galera. Só pra gente... Caraca, mano. Eu não consigo colocar no game mod, velho. Ó, velho. Coloquei. Só pra gente ver o Boyfriend, porque eu tô ligado que tem ele aqui também, ó. Aqui, ó. Nessa aba aqui, ó. Tem outros personagens aqui também, galera. Do Among e tudo mais. Mas eu não achei tão necessário mostrar, não. Mas de qualquer forma, como eu coloquei, vou até pegar um aqui pra gente ver se fica legal mesmo do tamanho do Among e tudo mais. E tem muita coisa, mano. Esse cara, ele foi um brisadinho, mano. Ele criou um monte de coisa. Tá ligado? Ele colocou até... Aquele personagemzinho rosa ali, ó. Eu esqueci até o nome. O Kirby. Ele colocou até Kirby, mano. Kirby nem é desse universo, tá ligado? Nem é desse universo. Tá, vamos lá. Vamos colocar aqui o Boyfriend. Ó, legal também. Ele tem uma barriguinha esquisita, né, galera? Muito esquisitinha a barriguinha dele, né? Temos aqui também esse outro personagem, que é um Homem-Aranha com salamandra na cabeça. Ó, xolote na cabeça. Mano, esse cara é muito doido, mano. Esse cara é muito louco, mano. Temos o Kirby, mano. Onde é isso? Mano, pelo amor de Deus. Temos os personagens da Among Us, mano. Fica mó bonitinho ainda, velho. Bom, fazer Adam, o cara sabe, porque ele fez Adam muito legal aqui do Friday Night Funk. Mas que ele viaja, ele viaja muito, galera. Então, na moral, se você gostou desse vídeo, deixa eu gostei. Se inscreve no canal também e ativa o sininho. É o vídeo nessa. Um grande abraço a todos. Tchau. Fui. Falou. E aí E aí